Ah, eu quero... Deixa eu comer uma laranja aqui... Ah... Eu quero... Estão me ouvindo bem, não? Não, 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 não... Ah... Estou fazendo isso com essa arma laranja aqui... Vocês... Tem uma pessoa que eu gosto muito... Muito, muito... Sabe quem é essa pessoa? É Deus... Deus... Ele é... Nossa... Saberam disso? Estou ficando tão... Exato... Ah... Eu vou aprender... Eu vou terminar de aprender a descascar uma laranja... Porque eu comecei quando era criança... Ah... Mas o que eu quero dizer para vocês... Deus é bom... Tudo que ele fez... Foi perfeito... Ah... Ficou bom... O... Ele fez coisas... Que as vezes eu... Já passei dos 40... Não acreditava... E eu ainda... Eu ainda... Eu ainda... As vezes eu vejo coisas que Deus faz... Que eu fico assim... Ah... 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 É... A gente vinha para a igreja hoje? Não... Você mesmo... De novo... Vamos tentar... Tem que observar... O leite vai subir aqui... Ok... É... Vai ter tipo uma folha, eu estou com medo de dizer essa palavra Como é que é papel no inglês? É papel É essa mesmo Quando o ovo roda, qualquer objeto roda em alta velocidade Ele não vai ter nenhum sprinkles, ele vai ter um... X Que é desligado De novo então Ops Faltou um quilo De novo, ele subiu Ok Agora vamos fazer um... Por que que faz isso? Alguém já ouviu falar o que é atrito? Atrito? Não Não? Toda vez que encosta um objeto no outro, ele fica frio Como o ovo está rodando... Obrigada... Obrigado.